Fala galera louca pelos carrinhos Rock Wheels assim como eu, vamos para mais um vídeo pesadão e felizão aqui do Japão, é estamos no Japão hoje, brincadeira galera, estamos no bairro da Liberdade né, mais precisamente procurando a rua Galvão Bueno número 351, aonde é um dos encontros de miniaturas, o meu segundo do ano aí, então eu vou lá, vou mostrar tudo que tem de legal para vocês, vou fazer alguma compra boa né, assim espero né, que encontre várias coisas legais para estar mostrando para vocês e para estar aumentando a minha coleção, aqui né, é um bairro onde concentra vários orientais né, japonês, chinês e aquelas paradas todas, mas a gente hoje veio aqui né, num encontro de miniaturas dos ossos incríveis Rock Wheels, então é isso aí galera, deixa aquele like pesadão nesse vídeo que eu vim de longe né, e se inscreve aí no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações para não ficar de fora dos próximos vídeos, e bora lá ver se a gente acha esse encontro, Ah moleque, chegamos, até que enfim, demorou um pouco, mas achei né, agora vamos lá dentro ver o que tem de bom, aí galera, já vamos começar mostrando coisas caras aqui para vocês, coisas raras né, vamos dizer, olha que louco, essa daqui é a convenção Los Angeles, é uma belezinha dessa aqui, vale os incríveis dois mil reais, mas eu vou falar para você, é muito louco, isso aqui você não vai achar em lugar nenhum, olha que top velho, quem sabe eu não passe aqui em vinte vezes e leve, vou mostrar outro aqui para vocês de convenção, já chegamos mostrando só os top, esse aqui ó, é um pouco mais simples, mas é muito lindo, lindo mesmo, que da hora, isso aqui é miniatura para você guardar para a vida toda, então estamos aqui na mesa do Daniel, parceiro aqui, tem várias coisas legais aqui na mesa dele aqui, vou mostrar para vocês, quer ver, super tirante, ó, um super, outro super, outro super, olha que louca essa mini, e aí já está os preços para vocês, outro super, outro, aí ó, vários, 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 pagani, super, tem as colcombizinhas aqui, aqui ó, nossa, tem muita coisa legal para mostrar para vocês aqui nesse vídeo, tem alguns também de outras marcas, né, ó, esse daqui ele está vendendo, negociando com o rapaz aqui, com o Herb, vamos ver aqui ó, caminhãozinho do Bob Esponja, legal, tem esse outro também, dos Flintstones, caminhãozinhos, ó, bonito esses caminhãozinhos, metal, metal, aí galera, achei que ia ter mais mesas aqui, mas não teve devido a pandemia, né, foi cancelado, algumas mesas, né, foram canceladas aí, mas vou mostrar aqui para vocês, Daniel, ó, que louco esse show dos Muppets, legal, cadê, tem MG Minis aí, do Murilo, ah, o Murilo está por aqui perdido também, ó, é, tem MG Minis também, está bonito isso aqui, hein, velho, casa fantasma, está da hora, velho, cadê, deixa eu arrumar aqui, olha esse que dá, barato, hein, 40 contas esse aqui, aí ó, caminhãozinho barato aqui na mesa do Daniel aqui, ó, acho que eu vou até levar ele, hein, presentear meu irmão, fazendo aniversário hoje, vou mostrar para vocês, depois eu vou para os negócios aqui, aqui, aqui a combizinha mais procurada aí, por todos os colecionadores, quem não quer essa belezinha aqui, tá bom o preço aqui também, ó, vamos ver um pouquinho de T1, ó, quem está procurando T1, várias aqui, ó, essa é meio embaçada, hein, de achar essa Wolfman aqui, aí ó, da Branca de Neve, os Beatles, olha, aqui era o show dos Murphy, Superman, tem tudo aqui, bastante coisas legais, né, olha que legal, Velozes e Furiosos, para quem curte, é, fi, muito louco, olha o outro Velozes e Furiosos aqui, ó, abre as portinhas, pneuzinho de borracha, coisa linda, galera, vou mostrar para vocês detalhadamente aqui, essa mesinha dele aqui, tem muita coisa legal, olha, outra com o Kombi, que tal essa do Brian aqui, ó, caminhonete do Brian, tem vários Velozes e Furiosos aqui, ó, olha, quanto que está saindo o set mesmo, Velozes e Furiosos completo? 280, ó, aí ó, 287 Velozes e Furiosos, eu sei que vocês vão me perguntar os preços nos comentários aí, caramba, que linda, velho, Lamborghini, céu, louco, top demais, vamos dar uma mexida aqui, ó, qual que é isso? do Bing, não sei que desenho é isso, se vocês souberem, deixa nos comentários, olha essa Ferrari, opa, essa aqui é interessante, hein, essa aqui é interessante, e o preço está bom, não sei não, essa aqui eu acho que eu vou levar ela embora, deixa eu encaixar ela aqui de novo, deixa eu arrumar, pode deixar ele, deixa eu arrumar, vale, mostrar, tem mais Speed Machines aqui, ó, Mitsubishi Lancer, muito louco, ave maria, top, 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 adesivinho no vidro ali e tal, aquelas parada aí, tem outra aqui, Ferrari? Olha, você é louco, bonita demais, é, você é obrigado a levar a Ferrari embora, hein, hoje eu levo a Ferrari, Caça Fantasma, Batman, Ford GT, 007, muita coisa legal, galera, aqui, esses aqui é show de bola, esses de convenção sempre é muito louco, aí, ó, Custer Squareback, olha que louco, você é doido, top demais, Volkswagen, Sunagon, é, muita coisa, muita coisa mesmo, vou mostrar para vocês bem detalhadinho, olha que linda, esse aqui é Star Wars, esse aqui é o, sei lá que herói é esse, não sei que herói é esse aqui, Volkswagen Fastback, olha a silveirada aí, a bitela, essa silveirada, uma pena não ter bastante mesa, galera, por causa do negócio da pandemia, aqui em São Paulo, deram uma brecada, né, mas mesmo assim, compensou eu vir aqui, porque eu já vi bastante coisa interessante, e como sempre, eu vou fazer um vídeo depois, mostrando para vocês tudo que eu comprei, né, ó, mais MG Mini daqui, Murilo, nossa, muito louco essa Kombizinha aqui, né, da hora mesmo, deixa eu só acertar aqui, opa, olha que top, velho, olha o Coca-Cola, da hora, Fuscão, isso aqui, que top, isso é louco, é mais, mas é louco demais, é bonito, quando é bonito, tem que ser dito, né, galera, bonito demais esse, ó, M2, da hora, aqui, ó, um Green Line, legal, e os preços estão aí, colados, vocês estão vendo, olha que louco, mas sente coisa legal, velho, e esse pack aqui, do Lunay Tunis, aí, ó, quem é fã do Lunay Tunis, né, os desenhos antigueira, tá aí, tem os bichos tudo, coiote, pio, pio, tem todo mundo, galera toda aí, na vizinha dos Jetsons, também um desenho bem antiguinho, esse aqui eu gostei também, chamou bastante atenção, hein, gostei, eu gosto de vãzinha, até fiz um vídeo aí, mostrando as vãs, mas, nossa, esse daqui também, é bastante querido aí, nesse ano, da hora, hello cute, olha esse Jada Toys, velho, tá doido, bonito demais, né, olha, bem perfeito, 70 contas, bom demais, olha, baratinho, da hora, que da hora, isso aqui, para quem gosta dos antigueira aí, acho que essa mina é de 2002, eu acho, vou mostrar ela mais detalhada aqui, para vocês verem, olha, que da hora, Ford EF100 também, da Greenlight, achei bem da hora também, esse aqui é uma Hammer, olha essa Hammer, que linda, é fi, Jada Toys, essa daqui é da Jada Toys, e voltando aqui nessa Cucumbi, que eu quero muito essa Cucumbi, não só eu, como todos os colecionadores, vai querer essa belezinha aqui, né, é muito top, é, tá aqui um prêmio, que eu não gostei muito do modelo, né, por ser prêmio, tem coisas mais da hora aqui, né, tem uns mais da hora, caramba, olha isso, que da hora, um blister desse aqui, não dá para abrir não, parece que vem na revista, sei lá, o que que é isso, mas é da hora, agora eu vou no segundo box aqui, galera, Mafia da Equipe, Mafia das Minis, é a equipe de vocês, né, Mafia das Minis, aí, eu vou mostrar um pouco das Minis, nos caras aqui, comprar alguma coisa, dar aquela chorada no preço, né, de sempre, eita, que prêmio, olha que lindo esse daqui, eu fiquei com vontade de comprar, no outro encontro, garagem, vamos ver, né, quem sabe eu não leve ele hoje, aí, ó, gosta de prêmio, gosta de ver os rátios e os prêmios, tá aí, ó, vou mostrar, muita coisa legal aqui também, nossa, você é doido, o que tem de subaro aqui, eu querendo um, aí, ó, olha o tanto aqui, ó, aqui, ó, fusquinha da polícia, Wagner que gosta, ele deu um cedo, esse fusca aqui, tá muito top também, mostrar pra vocês da horinha aí, ó, até do gás aqui, muito vindo e da hora, velho, aqui as naves, ó, o brinquedinho do Toy Story, vanzinha do Scooby-Doo, pneu de borracha, nossa, tardarugas ninjas, muitinha, né, ah, tá, arrastei uma aqui, nossa, tem uma que tem demais, fecha a vida, vou mostrar pra vocês direitinho aqui, ó, olha que da hora, velho, olha o tanto de T1, é, vou negociar bastante coisa aqui, ou pelo menos tentar, né, negociar, muita coisa que me interessa aqui, passar, mostrando pra vocês aí, é só a máquina, olha, muita coisa boa, esse aqui eu comprei, no outro encontro, olha lá, bichão, olha lá, caminhonete do Brian, tem um tartaruga, esse aqui é custo? esse é custo, do outro lado tem os vilão, ficou melhor que a da Jada Toy, a Jada Toy fez um, acho que a escala 1,24, 1,18, não sei, copiaram de nós, fizeram depois, ah é? eles fizeram, eles colocaram um boneco só, velho, na Jada Toy, a gente fez 50 unidades, essa sobrança daí, ficou bonito, bem feito, isso aqui deve ter dado no trabalho, meu Deus, isso aí quem faz é o Orlando de Curitiba, cara é bom mesmo, o negócio tem, bem detalhadinho, olha o outro Pokémon, aí é para quem fica jogando Pokémon Go, coleciona, nossa, mas ficou lindo, caramba, show de bola, ficou da hora, aí ó, velas furiosas, caminhonete do Brian, Lamborghini, 007, Nissan Skyline, muita coisa legal aqui galera, premium aqui tem demais, se liga no tanto, Maria, hoje eu vou sair daqui no vermelho, isso aqui é uma fortuna, quantos mil é essa? essa daí? mil e quantos? saindo mil e duzentos, é isso mesmo, ela abre essa tampa traseira, e o trenó sai daqui de dentro, abre tudo assim, como é que os caras conseguiu, velho, detalhar tudo isso, olha que Porsche linda cara, e o trenói 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 e Obrigado.